O que é isso? Agradecer a todo o que a gente precisou aqui para estar executando o campeonato, o Armando já tinha pensado, ele já tinha perguntado alguma coisa, ele já falava da família, mas isso é um ótimo problema, eu não vou nem arriscar falar o nome de todo mundo aqui para não esquecer ninguém, mas abraça todo mundo para a gente, porque eu tenho certeza que tem muito trabalho envolvido aí, muito mais sobre envolvidos aí com os alunos da escola. Agradecer a todo mundo que ficou aqui juiz, a gente sabe que nem sempre o pessoal gosta muito de falar juiz, mas aqui também a gente não tem nenhum problema com juízes, chamar os juízes, parecia assim que o senhor estava sempre sobrando, agradecer a Sueli, Márcia Sábio, com os nossos brothers oficiais, e agradecer também ao PCN, que ela enfia, ela é um detentora dos paques, dos freios, todos esses empatórios, novamente, eles estão enviados pela PCN, né, Associação Brasileira, com um ágil que nos apoia aqui na organização e na atribuição dos campeonatos. Ok, chega aqui a falar, tem mais alguém para agradecer? É o que está todo mundo aqui, tá bom? Está todo mundo, ok. Bom, nós vamos começar a premiação com o Square One, né, em terceiro lugar, com a média de 27 segundos e 15 centésimos, Lucas e Chiro. Em segundo lugar, com 16 segundos e 11 centésimos, Francisco Manausco. E o campeão da modalidade, com 7 segundos e 89 centésimos, Vichinzu. O Vichinzu também fez o melhor símbolo do campeonato, isso também é um diferencial deste campeonato. Com 6 cônus e 20, o Vichinzu ganhou com o 1 Square One. A peça é uma moça, 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 é um menino, a carcheira que não acontece. Apenas muito obrigado, palmas para os seus espectadores. A próxima hora aparece o Skilby. Em terceiro lugar, com cinco segundos e quarenta e cinco centésimos, Aron. Com quatro segundos e noventa e sete centésimos, em segundo lugar, Caio Sato. E o campeão da modalidade, com três segundos e quarenta e cinco, Geico. O que também ganhou um cubo com o Skilby, com o tempo de símbolo 2,59? A senhora ganhou os cubos de Solange, Artesanatos e Cubos. Eu não posso essa solange, hein? Beleza, obrigado Próxima modalidade Bloco Em terceiro lugar, em 13.33 centésimos Francisco Em segundo lugar, em 13.24 centésimos Vichenzu Vichenzu também fez o melhor tempo Com 11 segundos e 65 centésimos Pegar um foto com o Magneto E em primeiro lugar, com 13 segundos e 15 centésimos Aron Vichenzu também fez o melhor tempo Aron Vichenzu também fez o melhor tempo Com 11 segundos e 60 centésimos Próxima categoria, Piramitos Em terceiro lugar, com a média final de 5 segundos e 45 centésimos Que vai subir por ali Francisco Morales Em segundo lugar Com 4 segundos e 49 Caio Sato E o campeão da modalidade Com 4 segundos e 27 centésimos Vichenzu O Caio também ganhou Piramitos Magnéticos Com 3 segundos e 35 centésimos Em segundo lugar, com a média final de 1 minuto e 12 segundos e 84 centésimos Vichenzu Vichenzu Em segundo lugar com a média final de 1 minuto e 68 centésimos Em segundo lugar, com a média final de 1 minuto e 0.BC Caio Sato E o ganho da modalidade 1 minuto e 89 centésimos E o ganho da modalidade Existiu? O canal maior do Mega Mix com um círculo de 53 segundos e 73 centésimos. Faça uma modalidade de 3x3 e tira. Faça uma modalidade de 4x4. No terceiro lugar com uma média final com 40 segundos e 5 centésimos, Lucas Ishiro. Em segundo lugar com uma média final de 37 segundos e 69 centésimos, DJ Ishiro. E o campeão da modalidade com uma média final de 36 segundos e 76 centésimos, Caio Satoa. O Caio também ganhou com 5% de magnético. Com 33 segundos e 65 centésimos de 5. um jogo. Uhum! Um. Cada uma modalidade de 5x5. Em terceiro lugar, com a média final de 1 minuto e 25 segundos e 39 centésimos Francisco Em segundo lugar, com a média final de 1 minuto e 14 segundos e 95 centésimos Lucas Ishiro E o campeão da modalidade, com a média final de 1 minuto e 10 segundos e 39 centésimos Lucas Ishiro O Lucas Ishiro também fez o melhor single do campeonato com 1 minuto e 5 segundos e 41 centésimos Lucas Ishiro Em terceiro lugar, com a média final de 2 minuto e 41 segundos e 13 centésimos Aro Em segundo lugar, com a média final de 2 minuto e 35 segundos e 21 centésimos Lucas Ishiro Lucas Ishiro Lucas Ishiro também ganhou 5 por 5 com 2 minutos e 14 segundos e 32 centésimos E o campeão da modalidade, com o tempo final de 2 minutos e 31 segundos e 95 centésimos Lucas Ishiro 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 Em terceiro lugar, com a média final de 3 minutos, 45 segundos e 7 centésimos, Vincenzo Em segundo lugar, com a média final de 3 minutos, 29 segundos e 4 centésimos, Lucas Vichiro E o campeão da modalidade, com a média final de 3 minutos, 26 segundos e 24 centésimos, Aron O Aron também fez com 5 minutos, 7 por 7, 12 minutos e 57 segundos e 7 centésimos Quase o melhor que a média do 7 por 7 do que o 5 do 6 Próxima modalidade 3 por 3, com os olhos vendados Em terceiro lugar, com o tempo final de 1 minuto, 51 segundos e 27 centésimos, Alisson Em segundo lugar, com o tempo final de 1 minuto, 48 segundos e 10 centésimos, Nicolas E o campeão da modalidade, com o tempo final de 51 segundos e 8 centésimos, Vincenzo E o campeão da modalidade, com o tempo final de 51 segundos e 8 centésimos, Vincenzo O temporário, com o tempo final de 200 segundos e 8 centésimos, Vincenzo O campeão da modalidade, com o tempo final de 51 segundos e 8 centésimos, Portugal O campeão da modalidade, Dragão da modalidade, com a ligação 3 por 3, com os olhos vendados de 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1 chinamas e 8 centésimos, R$ 1, 2, 2, 2, 1, 1, 3 Mas o copinho da modalidade, 1 Hey! 2, 2, 1, 2, 2, GO! 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 8, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2 e Em terceiro lugar, com a média final de 15 segundos e 56 centésimos, Vincenzo. Em segundo lugar, com a média final de 15 segundos e 38 centésimos, Andrei. Em terceiro lugar, com a média final de 11 segundos e 26 centésimos, Yuri. O Yuri também ganhou um pouco mais de pouco com o símbolo de 9 segundos e 35 centésimos. 種 açúna al, 娘 das83 cilindrel Sou a sua mundial generational Beleza? Abre. kantor Ok, agora vamos abrir as modalidades que E não são iniciais do resultado da WCA. Então a primeira delas é a modalidade 3x3 feminina. Então em terceiro lugar, com a média final de 36 segundos e 53 centésimos, Talita. Em terceiro lugar, com a média final de 27 segundos e 76 centésimos, Maria Carolina. E a campeã com a modalidade 3x3 feminina, com a média final de 26 segundos e 65 centésimos, Maria Clara Campeoto. 1x3 feminina. Então vamos lá. Próxima categoria também especial, são a categoria 3x3 Kiss. Então em terceiro lugar, com a, na verdade com 9 anos de idade, Matheus Felipe. Em segundo lugar, oito votos de idade, Kathleen. E o campeão da modalidade 3x3 Kiss, com 6 anos de idade, Tags de Paula. E o campeão da modalidade 3x3 Kiss. E o campeão da modalidade 3x3 Kiss, com 6 anos de idade, Tags de Paula. E o campeão da modalidade 3x3 Kiss, com 6 anos de idade, Tags de Paula. Ainda bem que eu não participei, senão se não meia a gente. E o campeão da modalidade 3x3 Kiss. 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 E o campeão da modalidade 3x4 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 Kiss. Em segundo lugar, com uma média de dois pontos e cinquenta e cinquenta e centésimos, Caio Sato. E o campeão na modalidade, com uma média penal de dois segundos e cinquenta e três centésimos, Bidjezo. O Bidjezo também ganhou dois por dois, com um símbolo de um segundo número de três centésimos. O Bidjezo não conseguiu, com uma média penal de dois, com um símbolo de um segundo número de três centésimos, E a categoria principal do campeonato, 3.3 com ambas as mãos. Em terceiro lugar, acompanhada por 9 segundos e 28 exemplos, Yuri! Em segundo lugar, com a média final de 8 segundos e 47 centésimos, Caio Sato! E o campeão da categoria, com a média final de 7 segundos e 92 centésimos, Vijay Zou! O campeão haаботado por ... O campeão da categoria, com aíssa, com a média final de 8 segundos e 84 centésimos. O campeão éuedido pelo tenha eixo no nos senso, em 2 segundos e 5 segundos e 91 centésimos. A sizi é sempre 해서 o campeão da categoria, com a média final de edição, caio e 9 segundos e 44 centésimos! O campeão da categoria, com a média final de 8 segundos e 04 centésimos, Um campeão da categoria, com a média final de 2008,"! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL